Abertura Boa tarde amigos do Jornal Dimensão, do Dimensão News, estamos ao vivo no Guia Corrente do lado do município de Imbé, na famosa Barra do Rio Tramandaí. Como vocês podem ver, temos um céu predominantemente azul, com poucas nuvens no céu. Poucos pescadores aqui na Barra do Rio Tramandaí, alguns aí se aventurando na pesca, dentro dessas geladas águas. Isso é o que vocês veem aqui na ponta, mas olha a trupe vindo lá correndo. É, se estão correndo para cá é porque o Boto está vindo para cá meus amigos. Então temos algumas pessoas pescando aqui no Rio Tramandaí. Aqui do nosso lado tem uma senhora se aventurando aqui na pesca com a coca. A coca é esse instrumento aí, uma armação de ferro com uma rede. Amarrada aí numa taquara então, que se utiliza para pescar. E a senhorinha está ali, olha. Dele cocada, né? Dele na coca. Aqui na Barra do Rio Tramandaí. Esse é o clima para você. Hoje temos uma temperatura em torno de 17, 18 graus. Clima até que razoavelmente gostoso, né? Se não fosse pelo vento. Um forte vento aí vem assolando aqui o pessoal de Imbé. Mas nada que atrapalhe a experiência para quem gosta de caminhar aqui na Barra, tá pessoal? Se você gosta de caminhar na Barra, aproveita que hoje esse sol está bem propício para isso, certo? Para você que está nos acompanhando, para você que está chegando aqui no Dimensão, nos diga, nos fale, nos coach, da onde você está nos vendo. Hoje pela manhã, eu e o Lucas tivemos uma manhã bastante agitada, né? Tramandaí teve uma manhã bastante agitada. Foi encontrada aí uma bomba aqui no centro de Tramandaí. Se a munição de morteiro, esse artefato aí explosivo, que não se sabe ainda se ele estava com a carga, né? Que tem dentro da munição, que é o que faz esse projétil explodir, né? Não se sabe até então. O local ali ficou isolado por um bom tempo, tá? A Brigada Militar isolou o local, chegou depois ali a equipe do Corpo de Bombeiros, Sabu, assim... Além do que também o BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar esteve presente para dar uma averiguada aí na situação. Tivemos aí esta ocorrência hoje cedo na parte da manhã. Ainda não se sabe o que largou esse projétil ali, né? Esse artigo explosivo. Mas com câmeras de segurança a polícia deve achar, né? Hoje em dia, em todo local se tem câmeras de segurança. O que me chama a atenção é porque aquilo dali, né? O projétil que eu vou pôr da telinha agora. Ele podia parecer um brinquedo, né? Vai que uma criança mexa nele, enfim, já que estava numa praça. Então, uma praça movimentada ali. Podia ter sido uma coisa triste, né? Caso esteja com a carga esse projétil e uma criança tivesse mexido, poderia ter acontecido uma coisa muito, muito, muito triste. Mas, felizmente, não aconteceu, né? Só está aí o projétil. A foto aqui do Dimensão News. Esse é o clima aqui da Barra de Embé. Olha como o céu está perfeito hoje, pessoal. O céu está azul, azul, azul. Essa é até uma tela, né? Essa é uma tela azul. Algumas nuvens, poucas nuvens, né? Mas, comparado com o que se dizia na previsão que hoje era pra chover, está ótimo, né? O solzinho está brilhando aqui no litoral norte. Vamos começar com algumas informações. Hoje também, ali em torno da uma hora da tarde, eu e o Lucas estivemos no bairro Parque dos Presidentes, tá? Pra atender uma ocorrência aí de um corpo que foi encontrado, enfim. Olha o vento. Olha o vento. Pra atender, então, essa ocorrência aí de um corpo que acabou sendo encontrado, certo? Ali no Parque dos Presidentes. Estivemos lá, conversamos com os policiais. E GP também esteve no local. E, posteriormente, aí, uma funerária se fez presente pra recolher o corpo. Vamos começar com algumas informações. Um passageiro, tá? Um passageiro de um ônibus foi preso, tá? Com cocaína. Isso na região metropolitana. Mas, olha essa história, pessoal. Um cão farejador, tá? O Cliff, né? Que é o nome do cão farejador. Da Polícia Rodoviária Federal. Foi protagonista de uma nova apreensão de drogas na BR-290. Isso na manhã dessa quinta-feira. Durante uma fiscalização em Eldorado, tá? Em Ungolibus. O animal, então, tá, pessoal? Indicou um passageiro de 37 anos que era natural de caçapava. Ao desembarcar pra revista, então, o homem não conseguiu esconder a droga. Um pó branco, posteriormente identificado como cocaína. Que caiu das suas calças e se espalhou pelo chão do veículo. Pouco nervoso que ficou, amigo, né? Imagina. Viu o cachorrinho vindo na volta dele. Ele já tava escondendo alguma coisa. Se assustou no que se levantou. Caiu. A droga esparrabou pelo chão. Rapaz. Esse indivíduo, tá, pessoal? Ele já tinha antecedentes criminais por posse de entorpecentes. E porte legal de arma de fogo, tá? E ele acabou sendo preso, então, em flagrante. E conduzido até a delegacia. Ele tava junto aí com quase 50 gramas dessa subsistência. E essa quantidade, tá? 50 gramas pode parecer pouco, sabe? Mas deve produzir em torno de 100 porções pra venda, tá? 50 gramas de cocaína. Rendei aí 100 porções. Que são vendidas, sei lá, bota... Estando baixo, deve ser em torno de 50 reais, acredito, por aí. Então daria uns troquinhos, né? Além disso, o cara já tava com 5 mil real no bolso. E... 5 mil dentro do bolso. Já foi apreendido também o dinheiro, as drogas. E o amiguinho foi recolhido. Parabéns pro Cliff. Então, o cachorrinho aí. O cão farejador da Polícia Rodoviária Federal. Olha só que notícia, né, pessoal? Vou rodar um vídeo aqui pra vocês, tá? Um vídeo que pode ser um pouco assustador no primeiro momento. Essas imagens, tá, pessoal, são daqui de Torres. Torres, município aqui do litoral norte. Mais precisamente, em Passo de Torres. Esse navio que vocês estão vendo que está naufragando É um navio pesqueiro, tá? Que deixou aí um homem desaparecido. Então esse pescador que ficou desaparecido Tinha em torno de 68 anos de idade. E era natural aqui no Rio Grande do Sul. Esse barco pesqueiro acabou naufragando, tá, pessoal? Ali na divisa entre Torres, Passo de Torres. Mas ali na entrada do canal do Rio Bapituba, tá? Quando ele acabou encalhando num como de areia, né? Bateu no como de areia, acabou virando e veio a naufragar. O corpo de bombeiros resgatou o pessoal, tá? Resgatou o pessoal, porém um homem acabou desaparecido. Esse indivíduo está sendo feito buscas, então, né? Do corpo de bombeiros aí, tanto do Rio Grande do Sul, quanto de Santa Catarina. Estão auxiliando aí, estão fazendo esse trabalho em equipe Pra tentar localizar, né? Pra ver onde que as águas podem ter largado esse senhor aí de 60... De 60 anos, né? 68, pra ser mais específico. Vocês podem ver que assusta, né? Essas imagens. O barco vira e em poucos segundos já vai pra baixo da água, né, pessoal? E o que chama atenção é que não foi o primeiro naufragio do mesmo dia, tá? Tivemos outro naufragio de uma pequena embarcação também. Ali, no mesmo ponto, no mesmo lugar. Ontem, o rio Mampituba e o mar de Torres estavam cruéis, tá, pessoal? No mesmo local, se teve aí um naufragio em torno do meio-dia, tá? Só que tinham duas pessoas dentro do barco. Essas duas conseguiram nadar, então, até a costa, tá? Nadaram até a costa e passam bem. Já dessas quatro que estavam nesse outro barco, que é o que tá nas imagens, uma delas acabou ficando desaparecida. Pra você aí que tá nos acompanhando, nos diga, nos fale da onde você nos vê e como é que está o clima aí nessa cidade. Aqui, em Ibé, né, um ventinho bastante chato. Mas o sol está brilhando, que é o que importa. A Elisa Faller tá nos dando um boa tarde daqui de Tramandaí. Boa tarde, amiga. A Carla Guzinski disse boa tarde. Lindo dia de sol mesmo aqui em Tramandaí. Hoje tá bom. Apesar do ventinho, tá bom. A Jaqueline de Vargas tá nos dando um boa tarde daqui do município de Ibé. A Maria disse boa tarde direto de Manaus. Quente e com fumaça. Essa situação aí das queimadas. Muito triste, né, o que está acontecendo aí em vários pontos do Brasil. Muito triste mesmo. Muitas espécies aí de plantas e de animais estão morrendo, se queimando, ficando feridos. Enfim, é realmente trágico o que está acontecendo. A Jane Stork tá nos dando um boa tarde de Tramandaí. O Luiz Carlos disse boa tarde, bom trabalho. Como ficou a situação do esgoto? Olha, meu amigo, ainda não tivemos grandes alterações no projeto. Acredito que nenhuma ainda vou te falar, tá? A comunidade tá revoltada. O poder público de Tramandaí, tanto quanto de Ibé, já se manifestaram sendo contrários. Tivemos aí uma audiência pública no município de Ibé, no dia 14, se eu não me engano, 14 de agosto. Tivemos aí uma manifestação também. Essa audiência pública aí contou com manifestantes do lado de fora. E tivemos há poucos dias, né, no sábado, dia 31 de agosto, Logo no finalzinho do mês, tivemos aí uma manifestação também, tanto em Ibé quanto em Tramandaí. Mas vou te dizer, cara, tá difícil a situação, né? Infelizmente é complicado parar essa obra porque ela já está bastante avançada, né? E a Cristiane Galarca, que tá sempre ligadinha direto no Paraná, tá nos dando boa tarde. Então, pessoal, essas eram as informações que nós tínhamos pra passar pra vocês. Logo mais, eu e o Lucas vamos estar lá na Zona Sul pra mostrar pra vocês uma super promoção, uma super condução do Solução Móveis, tá? Então, seguinte, nos acompanhe, certo? Direto aqui da Barra de Ibé, Alô Júri e as imagens de Lucas Padilha. Obrigado. 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 Obrigado.